Quando eu vejo uma flor, uma árvore florida, eu dialogo com essa natureza. Eu vejo Deus na natureza, eu sinto Deus na natureza. Ganhar dinheiro a gente não ganha não, mas a gente se alimenta muito bem, vive muito bem, isso eu tenho certeza. Quando uma pessoa está triste, depressiva, a planta sente, ela seca. Muitas vezes quem mora na cidade por causa da correria do dia a dia, mal consegue observar a beleza da natureza que está à nossa volta. É o caso da primavera, a estação especial, colorida e admirada por muita gente. Ela é a queridinha do ano para alguns que a definem como a melhor estação. Quer ver só? Quando eu vejo uma flor, uma árvore florida, eu dialogo com essa natureza. As flores, elas passam para a gente tranquilidade, beleza, né? As árvores agora são lindas, bem verdinhas, o gramado, super legal lá onde eu moro. É o reflorescimento de milhares de espécies, época de reprodução dos animais, fundamental para a boa produtividade do campo. O meio ambiente por inteiro traz nesta semana as curiosidades e características da primavera. A estação vai além de uma bela paisagem colorida. Não existe uma legislação que trate diretamente das estações do ano. O que mais se aproxima da primavera é o novo Código Florestal. Ele estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e também de reserva legal. Isso vale para todos os estados brasileiros e tem papel importante na vida de cada um. Se não existe a vegetação, a chuva cai no solo, escorre rapidamente, vai para o rio, causa enchente e não abastece o lençol freático e não abastece as nascentes. Então, esse aqui é um exemplo muito direto. Sem floresta, sem Código Florestal, você não tem uma floresta preservada. E sem a floresta, sem a vegetação, você também não vai ter nascentes. Sem nascentes, você não tem água. Então, a primeira resposta prática é, se você quer ter água na torneira, você tem que ter floresta. E para ter floresta, você precisa ter leis mínimas. E aí está a importância do Código Florestal. Primavera vem do latim, primo e vere. Significa o começo do verão. É a estação que sucede o inverno. Começa no dia 23 de setembro e termina dia 21 de dezembro. Já no hemisfério norte, vai de março até junho. Nas regiões sul e sudeste do país, o calor aumenta aos poucos nesta época. Na região central, os termômetros geralmente sobem com mais rapidez. O norte e o nordeste quase não sofrem alterações na temperatura. Como o Brasil é muito grande, de dimensões continentais, a primavera influencia cada região do país de forma diferente. Na região sul, chove praticamente durante as quatro estações do ano. Já na região sudeste e centro-oeste, as características da primavera são similares, com o término do período seco e o início do período chuvoso. Já na região nordeste do país, a gente tem uma característica de escassez total de chuvas, principalmente na região do semiárido. É a região onde sofre mais com a questão das chuvas. No nordeste, na primavera, costuma chover no oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí. Já na região norte, por ser uma região também bastante grande, a gente tem características diferentes por estados. Começam as primeiras chuvas nos estados de Rondônia, Acre, sul do Amazonas e do Pará. Por outro lado, nos estados de Roraima e do Amapá, essa chuva ainda é escassa na primavera. Há duas semanas, o meio ambiente por inteiro falou sobre os desafios do cerrado. E agora falando de primavera, sabia que o cerrado é o bioma que mais se beneficia durante a estação? Isso porque são quase três meses de estiagem e na primavera vêm as primeiras chuvas. A chegada da primavera também marca o momento de plantio de várias culturas. Esse engenheiro agrônomo explica que a estação garante para a planta o ciclo de vida dela. É na primavera, exatamente na primavera, que você tem, por exemplo, início de chuva. Para você adaptar uma muda no campo, você precisa ter água para que dê condições dessa planta absorver a solução nutritiva do solo. O engenheiro reforça ainda que só é possível bons resultados no campo se houver respeito com o ciclo da planta. Todas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Quer saber o que isso tem a ver com a primavera? Para o engenheiro agrônomo, para o agricultor, para o agronegócio brasileiro, você tem que entender que nessa época é a época que você começa a fazer manejo reprodutivo das plantas. É uma estação que está dentro do ciclo de reprodução, dentro do ciclo reprodutivo da planta. Para a gente entender melhor a relação da primavera com a agricultura, nossa reportagem foi até a propriedade do seu Valdir. Quem conta a história dele é o repórter Bob de Souza. Pois é, Léo, a vida do seu Valdir começou a mudar em 2003, quando ele comprou oito hectares de terra na periferia de Brasília. A ideia era plantar da maneira convencional, usando pesticidas e adubos, mas aos poucos, a doutrina da agrofloresta foi ocupando os sonhos dele e de toda a família. As fotos mostram como a terra estava arrasada. Naquele tempo, a primavera era como se fosse um período comum, mas hoje, o significado da estação das flores e das águas beira o sagrado. A primavera, para mim, tem um fator muito importante. Eu acho que não só para mim, mas para todos, porque junto com ela, Deus manda água para nós, né? Deus manda chuva. E a água, para mim, na minha concepção, a água é vida, né? Tudo melhora, tudo vai bem quando uma planta... Se você chegasse aqui um mês atrás, vocês iam ver tudo seco. Tudo seco, amarelo de sequidão. Hoje, vocês olham ao redor, está tudo verdinho, com a umidade. Até o corpo da gente vai bem. Aos poucos, uma floresta nativa ganhou espaço entre os canteiros de hortaliças. No entorno, árvores frutíferas e até café. Como o tema do nosso programa é a primavera e a chegada das águas, nada melhor que visitar a propriedade aqui do Seu Valdir com o começo da chuva. Já dá para notar, né? Está tudo ficando molhado. O proprietário disse que, com a chuva, a planta ganha uma alegria extra. E ele nota, e toda a propriedade também percebe a chegada da umidade. Um ponto interessante. Lá no fundo, nós vemos uma vegetação mais alta. São árvores do cerrado, que ele plantou. Aquilo funciona como barreira de vento. É isso mesmo. Para não destruir a vegetação de hortaliças aqui, ele tem que fazer aquele plantio no sistema de agrofloresta para impedir que as mudas e o florescimento das plantas sejam prejudicados. Deste lado de cá, a gente vê até um pé de café aqui, que também funciona como barreira de proteção. A área aqui tem cerca de 8 hectares. E ele usa praticamente 5 hectares para manter isso aqui vivo e alimentando as pessoas com produto totalmente orgânico. É show da natureza. Tudo que a família de Seu Valdir produz é vendido em feiras de produtores e para o governo do Distrito Federal. A vida é dura para quem planta. Mas a alegria supera a dor do esforço diário quando a comida chega à mesa. É isso mesmo, Seu Valdir? Dá para ser feliz ajudando a natureza? Ganhar dinheiro a gente não ganha não, mas a gente se alimenta muito bem, vive muito bem. Isso eu tenho certeza. Isso aí eu digo sem medo de mentir. Mesmo que eu sou um serra de Deus, não posso mentir. O agricultor ensina que no sistema de agrofloresta, a dica mais importante é imitar a natureza. Claro que a inteligência intuitiva também ajuda a equilibrar esse jogo de sobrevivência. Quer um exemplo? O conceito de mobilidade chegou ao galinheiro da chácara. Seu Valdir vai explicar isso para a gente. Aquele galinheiro móvel é o seguinte, você pode colocar os pintinhos lá e pode mudar ele para o lugar que você quiser e os pintinhos vão junto para o lugar. Quando é uma área que a galinha passa que nem gado. Ela come toda a vegetação que tem no lugar. Então você tem uma área que você quer dar uma limpada, você vai mudando o galinheiro e elas vão fazer esse trabalho para a gente. E para melhorar o equilíbrio do ecossistema, o agricultor ainda ajuda com todo tipo de reciclagem. Claro, ele usa o que pode para melhorar a flora do cerrado, pneus, vasos sanitários. A ideia da chácara é fazer uma chácara autossustentável. Então, como eu tinha dito há pouco tempo atrás, na época da minha mãe, se você plantasse num pneu, plantasse num vaso, era pobreza. Hoje é reciclagem. Hoje tudo que você faz pode liberar, limpar um pouco, limpar um pouco as áreas urbanas, né? Que você pode colocar no lugar certo, reciclar. Isso é muito bom para a natureza, para a gente também, né? Então o objetivo da chácara é usar tudo que for possível, como pneu, vaso, descarga. Ele também obedece à legislação brasileira e planta árvores, mesmo sem ninguém pedir. Por falar nisso, o novo Código Florestal, de 2012, estabeleceu o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que tem como objetivo principal levantar dados para controlar, monitorar e combater o desmatamento das florestas. Todos os estados, eles já têm esse cadastro, né? Ou seja, a base de dados, ou seja, a recepção do proprietário rural. Agora os proprietários têm que bater na porta justamente desses órgãos ambientais para poder fornecer os dados. Então a ideia do cadastro e o cadastro, eles são anteriores ao Código. O Código, o que ele fez foi trazer uma uniformidade, né? De como teria que ser a apresentação. E tem estados que estão mais avançados, né? No número, no percentual de agricultores e de proprietários rurais que estão cadastrados nesse banco de dados. Tem estados que estão um pouco mais atrasados. Mas o importante é que já tem muitas propriedades rurais que estão sendo cadastradas. Sejam todos bem-vindos à Primavera. No bloco anterior, vimos que tem gente que conta os dias para a chegada da estação. Para alguns, é hora de tirar as roupas leves do guarda-roupas e simplesmente curtir, apreciar tudo aquilo que a Primavera nos traz. Os dias ficam mais longos e quentes também. As árvores, folhas e flores voltam a crescer. A natureza parece despertar. Os animais saem das tocas, se reproduzem. A Primavera tem o quê de romantismo? No mundo animal, esse é o barulho que marca o início da Primavera. A sinfonia das cigarras. Os machos cantam para atrair as fêmeas. Esses animais que estavam vivendo, eles estavam vivos lá embaixo da terra. Esses animais têm uma vida de vários anos, inclusive, enterrados. Eles vão sair de dentro da terra, rastejar tronco acima, fazer a sua última muda e chegar à idade adulta, chegar à idade reprodutiva. Nesse formato, os machos sobem até os galhos, começam a cantar e se propagar, fazer propaganda de si próprio a respeito da sua qualidade como um parceiro reprodutivo. Esse período agora, que é o período de acasalamento, que a gente observa, esse boom aí de cigarras cantando, que é o macho que está cantando, é mais para a atração da fêmea. Então ele tem um órgão, que a gente chama de órgão simbálico, que ele usa para a vocalização, fica na região abdominal e aí ele atrai as fêmeas. O que é curioso é que você está ouvindo cigarras, mas muitas vezes nem uma espécie só. É interessante salientar que elas conseguem perceber por frequência a diferença de espécies. Então você pode ter assim 4, 5 espécies cantando simultaneamente, porque é o período maior, e as espécies como um todo. Só que as fêmeas conseguem reconhecer a frequência do canto específico. Após isso, que as fêmeas colocam os ovos, em seguida morrem. Primavera também é tempo das borboletas. Elas chegam para saudar a estação. Elas são consideradas o símbolo da transformação. São lagartas que ganham asas e deixam casulo para nunca mais voltar. Elas se transformam em lindas borboletas. A presença delas no jardim melhora a polinização, sensibiliza aos olhos de quem as vê. Atraem pássaros, lagartos e rãs, animais importantes para o controle biológico de pragas e doenças. São três fases no ciclo. A fase de colocação de ovos, desenvolvimento da lagarta, que é a fase larval. Aí vem o casulo, a formação da crisália. Em seguida, da crisália, você vai ter a saída do adulto. Então essa fase da borboleta é uma fase curta. Se ainda não ficou claro para você de casa, o que acontece com os animais é o seguinte. Se por causa da chuva, nesta época da estação, as plantas e flores se desenvolvem melhor, consequentemente os animais também se alimentam melhor e logo escolhem esse período para se reproduzir. Então você vai passar a ter uma grande quantidade de alimento no ambiente e muitos organismos vão se aproveitar, muitos animais vão se aproveitar dessa disponibilidade de alimento e de água para se reproduzir. Então é quando a gente vê aquele desabrochar novamente da vida, que estava de uma forma meio críptica, meio escondidinha durante o período de seca mais intensa. A gente começa a ver como a paisagem está bem mais verde agora do que algumas semanas atrás. Então esse é o significado geral da primavera aqui na nossa região tropical. Os especialistas também explicam que a primavera é importante para a reprodução dos peixes. As chuvas têm grande influência nesse ciclo e garante que as espécies não sejam extintas. Talvez sabiamente, os peixes na época reprodutiva nadam rio acima até chegar nesses ambientes em que não é tão comum ter predadores e desovam ali no momento em que começam as chuvas. Então começou a subir o nível dos rios, vai começar a aparecer mais nutriente, mais alimento dentro dos rios e vão subir, vão fazer a piracema esses peixes que se reproduzem, desovam ali na cabeceira dos rios. Os ovinhos ficando ali, quando eventualmente as larvas eclodirem, os alevinos nascerem e tal, eles vão estar num ambiente com menos predadores e com bastante alimento para eles. Novamente, há um tipo de cuidado que esses animais podem oferecer à prole, mesmo não estando presentes. A maioria deles não fica junto com os filhotes, vai embora ou eventualmente até morre nesse retorno para os rios de baixada. A natureza é realmente incrível. Nesta época mais úmida, tem animais que saem da toca. É o caso dos cupins. Nesse momento em que começa a querer chover, anoitecer e tal, você tem as revoadas de ninfas reprodutivas de cupinho, que a gente chama popularmente de siriri ou aleluia, dependendo da região. Saem voando por aí, às vezes você vê debaixo de poste, em luz, dentro de casa, aquela quantidade absurda de ninfas. Formam os pares e, novamente, no chão você vê, às vezes, até o parzinho formado pela fêmea na frente, o machinho atrás, andando, procurando um lugar para começar a construir o seu cupinzeiro. Os besouros também aproveitam a estação, do momento de abundância de umidade, para ficarem livres e namorar. Eles liberam os feromônios e anunciam o interesse de reproduzir. Esse é o ciclo natural dos bichos, que interfere também a nossa vida. A gente tende a pensar muito no homem e na natureza como dois fatores muito à parte um do outro, mas a gente sabe a frequência que tinha de pessoas dentro dos ambulatórios por causa desse ciclo natural da seca e como isso vai diminuir daqui por diante, como o fato do sol nascer mais cedo e se pôr mais tarde instiga mais gente a vir frequentar parques e fazer atividades ao ar livre. Então parece que nós somos animais muito afastados da natureza, quando na verdade a gente está preso a esses ciclos, tanto quanto os besouros, as cigarras, os pássaros e os peixes. E num piscar de olhos parece que a vida ganha cor. Viver entre as flores não é para todo mundo, é um raro privilégio. É um sinal de delicadeza que até confunde os sentidos. Não sabemos se o canto dos pássaros está dentro ou fora da floricultura. Foi assim que uma administradora de empresas saiu do mercado da burocracia e ingressou na agradável agenda das pétalas de rosas e dos arranjos florais. A vida de Roberta jamais será a mesma. Que tal viver em um lugar onde os seus sonhos estão protegidos todos os dias, durante todo o ano? Esse instrumento aqui é feito por nativos brasileiros e a função é exatamente essa, proteger os seus bons fluidos. Interessante, né? Mas não é só isso não. Nesse ambiente propício de primavera, você ainda tem joias como essa, orquídeas especialmente cuidadas, com mãos especiais para contemplar a primavera e a vida toda. Quer saber mais novidades nesse lugar? Além dessa samambaia que você está vendo aqui, nós ainda temos uma espécie de hospital. É isso mesmo. Essa azaleia, por exemplo, sofreu o impacto da água e por isso ela foi trazida para cá, nessa floricultura no Distrito Federal, para receber bons tratamentos. Muito bem. E vai se recuperar. Temos ainda algumas ervas, o morégano, para tempero. Temos também o alecrim, que está também crescendo. E um outro tempero especial, que é esse daqui, que lembra muito o açafrão. Também está à disposição aqui nessa floricultura. Há vários arranjos aqui. É uma grande homenagem à primavera. Uma das responsáveis por esse espaço está aqui do nosso lado, é a Roberta. Ela vai contar para a gente qual é o segredo, exatamente, desse trabalho aqui. Roberta, eu estou vendo várias ervas de cozinha aqui. Vejo até uma beterraba aqui. Desde quando que vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo esse trabalho na loja há um pouco menos de dois meses, mas a minha mãe já trabalha em projetos paisagísticos há mais de oito anos aqui em Brasília. E que tipo de cliente você recebe aqui normalmente? Então, foi uma grande surpresa, uma bela surpresa para a gente. As pessoas vêm aqui muito para contar histórias, as pessoas vêm muito aqui para procurar como presentear as pessoas. A gente achava, na verdade, que as pessoas viriam mais para comprar coisas para elas mesmas. O que acontece? Mas a maioria das pessoas que nos visitam e realmente compram coisas, são para presentear, porque tem um significado especial. As plantas e as flores têm seus mistérios. Roberta afirma que a tristeza de um ambiente pode influenciar na vida das pessoas e de tudo o que é cultivado na casa delas. Elas protegem as pessoas. Assim como, na verdade, quase todas as plantas. Elas são muito sensíveis. Não só para coisas boas, mas para coisas ruins. Quando uma pessoa está triste, depressiva, a planta sente, ela seca. Quando uma pessoa muda de estado da vida, recebe um grande amor, recebe um filho, um novo trabalho. As plantas sentem isso tudo. Você já recebeu pessoas aqui que estavam deprimidas e depois se curaram com os filhos? Com certeza, com certeza. E é muito legal de ver. E é engraçado, porque normalmente quando uma pessoa está meio para baixo, meio depressiva, ela procura essas coisas vivas. Não só bichinhos de estimação, mas plantas. Isso é muito legal. E quando você vê que a pessoa volta depois, o que já aconteceu algumas vezes aqui, ela volta para falar, gente, vocês têm que ver minha planta. Mudou da água para o vinho, porque minha vida mudou, está andando agora. É muito legal de ver isso. E para comprovar a experiência de cura pelas plantas e flores, apareceu este homem. Ela é artista, compositor e cantor. Nildo Pérez tem uma relação muito forte com o tipo de flor. Quer ver? Qual é o vaso que mais te chama a atenção? Esse aqui das rosas. Das rosas? Isso. E por que, Nildo, das rosas? Conta para mim, que história é essa? Eu tinha uma história no passado com as rosas, entendeu? Eu estava passando certa vez em uma rua, aí eu vi uma roseira e tinha uma bem seca do lado. E eu cortei um galho de uma rosa, da rosa linda, entendeu? Que estava bem florada e peguei o galho seco. Quando eu cheguei na minha casa, eu peguei o galho seco, enfiei no chão e coloquei o outro e plantei com o maior amor do mundo. Sim. Só que toda vez que eu aguava de manhã, aquele galho seco ficava ali do lado só pegando só respingos da água. E só que o galho que eu cuidava com o maior amor e carinho não estava crescendo. Só que, de repente, ela morreu. Essa que eu estava aguando com muito carinho, morreu. O galho mais bonito morreu. Isso, o mais bonito morreu. Mas o seco começou a florescer, aos poucos. Eu comecei a tratar ela como se fosse algo da minha família. Eu tratava ela como minha esperança. E você acha que essa relação, Nildo, te fortaleceu? Bastante. É mesmo, né? Foi um caso de amor à minha esperança, entendeu? Que era a minha roseira. Você deu o nome dela de esperança? Deu o nome de esperança. E aí eu aguava todo dia de manhã, fazia oração com ela e estava sentindo a energia dela. Então ela foi crescendo, foi ficando linda. Aí eu passei quatro anos cuidando dela e ficou uma roseira linda. E ali eu fui aprendendo muita coisa. Nildo batizou a roseira de esperança e escreveu poesias para as pétalas. O rapaz resume sua ligação com a primavera e busca a divindade. Eu vejo Deus na natureza, entendeu? Eu sinto Deus na natureza. Com tanta troca de energia, o que mais a primavera pode significar na vida de Nildo? Significa o auge da esperança. O auge da perfeição é o que nós vamos ver nesse Festival de Brasília. Flores de todos os tipos, aulas de arranjo. Tudo o que você quiser saber de agricultura familiar voltada para ervas e jardins pode ser encontrado nessas bancas. Uma das estreiras desse evento de flores aqui em Brasília é a ericônia rostrata. Essa daqui. Imagine que ela pode viver até 15 dias com a raiz mergulhada nesse recipiente com água. Uma verdadeira obra de arte da própria natureza. Outra obra de arte da natureza e com a ajuda humana é esse belíssimo arranjo que você está vendo aqui. Quantas mudas e arranjos que a senhora vende mais ou menos? É, muita coisa. Cinco mil por mês? É, às vezes é, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos. E qual é a inspiração da senhora quando a senhora mexe com essas flores? Agradecer a Deus por tudo de bonito que Ele nos oferece. Andando pelos estandes, a palavra mágica que mais se ouve e se lê é amor. Esse arranjo foi montado para uma cerimônia de casamento com poucos convidados. Lembra uma arte oriental, um jardim japonês, não lembra? Adivinha quem fez? O que te inspirou a fazer esse espaço, Lúcia? Ah, primeiro porque são elementos lá da chácara, onde os meus pais moram, né? E desde mais de 30 anos que eles moram lá. Esse desenho você conseguiu bolar de que maneira? Você pegou os elementos que havia lá e aí trouxe para cá, mas eu vejo que ele tem uma coisa diferente. De onde você tirou isso? Foi pela criação. Eu não sei explicar. Eu só sei que, à medida que eu fiquei lá, tentando pensar no ambiente, eu pensei, ah, eu gostaria de casar sim. Se fosse para mim, eu faria desse jeito, igual até aqui mesmo. Mas junto com a poesia da primavera, também vem o negócio. Esse evento, ele conta com 150 estandes de exposição, ele reúne a cadeia produtiva de flores, decoração e paisagismo. E nós temos o Salão dos Produtores do DF, com a participação de 100 produtores locais aqui de Brasília. O negócio é bom e tem gente do Brasil inteiro. Primavera, flores, milhares delas. E o tempo marcado gota a gota. A chuva segue de mansinho. Cada pingo, um balanço no galho, sem pressa. A natureza tem seu próprio relógio. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você tiver uma ideia de pauta ou quiser fazer qualquer comentário, mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri